Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu tô aqui com a minha neném, gente, a Aurorinha. Tá com soninho, pessoal. Tá querendo mimir. Acabou de sair do banho, né, princesa? Aí tá aqui, pessoal, tudo enroladinha na toalha. Inclusive, eu já vou trocar ela logo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a rotininha da noite dela. E eu já vou trocar ela logo, como eu falei pra vocês. Porque aqui em São Paulo, gente, esfriou. Tava calor, né? E esfriou de repente. Esse tempo é muito louco. Então, como esfriou, eu já vou trocar ela logo aqui, porque ela acabou de tomar banho. Ela não vai ficar mais tempo aqui de toalha, né, pessoal? Eu já tenho uma roupinha em mente pra colocar nela. Deixa eu ver. Acho que tá nessa gaveta aqui. Não, é na gaveta de baixo. Deixa eu ver. É, nessa daqui, gente, ó. Vou pegar essa calça, uma calça azulzinha. Vou pegar esse body, que também tem partezinha da luz, é bem bonitinho. A aurorinha fica linda, gente, de azul. E vou pegar esse casaquinho aqui, branquinho, gente. E aí eu vou trocar ela. Peraí que eu achei pra pegar uma meinha também. Se não me engano, essa calça tem meinha, mas eu vou colocar mais uma. Ou então eu vou colocar só a meinha. Ó, isso aqui. Um sapatinho, na verdade, ó, gente. Coisa mais fofa, branquinho. Muito lindinho, gente. Aí eu vou pegar aqui também fraldinha pra ela. Essa fraldinha aqui. Pra colocar nela. E o pintinho pra pentear o cabelinho dela, gente. Ah, o perfume também. Vou deixar ela cheirosa. Já tá cheirosa, né, meu amor? Acabou de sair do banho. Tá com cheirinho maravilhoso, né, princesa? Mas esse perfuminho, gente, ele é muito cheiroso. Aí eu vou passar um pouquinho nela pra deixar ela mais cheirosinha ainda. Então vamos logo trocar essa neném, né, princesa? Então vamos começar a trocar a aurorinha. Vou pegar a fraldinha. Pra gente colocar a fraldinha nessa neném, né, filha? Aqui. A aurorinha vai ficar toda de azul hoje. Super linda. A aurorinha ficou muito fofinha de azul, gente. Ai, senhor. E a aurorinha é preguiçosa, né? Tá aqui mimindo, tomou banho mimindo, gente. Veio pra cá. Tá queria dormir também. Vou colocar aqui. Pronto. Agora aí vamos colocar o barizinho. Tirar a toalhinha daqui. Tá chegando a parte que dá a rotina da aurorinha que ela mais gosta, gente. Que é a parte da noite que é na hora dela dormir, né? Que apaga a luz, aí ela vai dormir no bercinho dela. Acho que ela espera o tempo todo por esse momento. A Aurelinha gosta de dormir, pessoal, né filha? Tá me lindo, gente. Tô com preguicinha, pessoal. Ó, vou colocar aqui os dedinhos. Mãozinha. Agora a outra. Aqui. Vamos fechar agora esse bórezinho, né? Pra gente tirar essa toalha aqui de baixo, a toalha aqui tá molhadinha já. Colocar pra secar. Aqui e aqui. Pronto, vamos tirar essa toalhinha agora. Gente, olha a coisinha mais fofinha, a aurorinha de azul. Coisa mais fofa. Vamos pegar a calça agora pra colocar na aurorinha. Agora vamos colocar a calça aqui. Agora é outra. Agora deixa eu arrumar aqui, pessoal. Agora vamos colocar o sapatinho, né princesa? Então deixa eu abrir aqui. A gente colocar aqui, pessoal. Já vou colocar os dois e depois eu amarro. Pronto. Prontinho, pessoal. Coloquei o sapatinho. Tá a coisinha mais fofa, gente. E agora eu vou colocar o casaquinho na aurora. Agora já vamos colocar aqui o casaquinho nas mãozinhas, nos bracinhos. Pra essa neném dormir bem quentinha, pessoal. Aqui. Pronto, gente. Que coisa mais linda essa princesa. Agora eu vou pentear aqui o cabelinho dela. Aqui. Tá bem linda, né meu bebê? Ó. Pronto. Agora eu vou passar um perfuminho, né princesa? Tá bem cheirosa. Aqui. Aqui. Tá bom. Pronto. Pessoal, agora que eu já terminei, né, de trocar ela, de colocar roupinha nela, eu coloquei a aurorinha aqui na cadeirinha de descanso pra preparar o leitinho dela, gente. Então deixei ela aqui por enquanto, enquanto eu preparo lá o leitinho dela. Já tô aqui, pessoal, pra começar a preparar o leitinho da aurorinha. Peguei aqui, ó, onde eu guardei o leitinho aqui dentro, que é um medidor, assim, é mais fácil de colocar o leite, porque tem essa parte aqui, aí você só joga assim, não precisa de colher nem nada. Aí aqui é uma madeira que eu vou usar e a água pra começar a preparar o leitinho dela. Olha só, gente, que bonitinho. Eu sempre falo, né? Mas eu fico muito bonitinho da mina, hein? Então vamos começar aqui, pessoal, a preparar. Então vamos lá, pessoal, deixa eu abrir aqui a tampa, já vou colocar a água. A aurinha tá lá esperando. Vou colocar aqui 80 ml. Pronto, coloquei a água, a gente vai colocar o leite. A gente só abre aqui e coloca assim, aí você vai vendo a olho mesmo a quantidade. Pronto. É, só fecha e pronto. Não precisa usar colher nem nada. Agora vamos lá levar pra ela, pessoal. Prontinho, pessoal, vem pra cá. Eu peguei aqui o babador pra colocar na aurorinha pra ela mamar, né, filha? Já vou colocar, vou colocar assim só por cima, gente. Assim. Pronto. Já vamos tirar essa pepita, né, filha? Pra gente mamar. Aqui, princesa. Eu vou tirar essa pepita quando eu vejo você. Eu falava que você faz isso. Tchau. Gente, a aurorinha, ela gosta de dormir agarradinha com uma naninha, então eu trouxe isso daqui. E também a azulzinha pra combinar com a roupinha dela, gente. Olha só, toda combinadinha. Então eu vou dar aqui pra ela, pra ela me ir junto com a naninha. Vou levar ela pro berço agora. Então agora eu vou levar ela pro berço e ir com a mamãe, meu amor. Olha só, pessoal, essa bebezinha aqui no colo da mamãe, que coisa mais gostosa, gente. Fazendo ela mimir aqui no meu colo, pra depois eu colocar ela no berço. Pronto, pessoal. Agora eu acho que ela agarrou no sono. Então eu vou colocar ela no berço aqui, com todo cuidado. Pra ela mimir. Gente, olha só que coisa mais gostosa, pessoal. A aurorinha tá aqui. Gente, eu vou nem ficar mexendo muito pra ela não acordar. Mas eu acredito que ela tá no sono pesado, agora ela vai acordar. E, gente, começou a chover. E ela já dorme, assim, com chuva. Então ela gosta mais ainda, eu também amo dormir com chuva. É muito bom, gente. Começou a chover, tá friozinho. Ela tá aqui, deitadinha. Olha essa coisa mais linda, gente. Ela deitadinha. Muito fofa. Então eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like. Se inscreva no canal, sou novo por aqui. Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. Compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal. Um beijão. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.